A ação começou nos Estados Unidos nos anos 90 e chegou ao Brasil em 2010 por iniciativa de uma empresa especializada em descontos na internet. Da mesma forma que a norte-americana, a Black Friday brasileira também ocorre todo ano na quarta a sexta-feira de novembro. E os anúncios das promoções são tentadores. Descontos que podem chegar a até 70%. As ofertas estão na internet e nas lojas. Muita gente espera esta data para fazer as compras. A gente vem para fazer as compras para o Natal. Nos outros períodos o valor costuma aumentar, então a gente costuma comprar nesse período. Em meio a tantas ofertas, o consumidor precisa ficar atento para não cair em propaganda enganosa. Tanto na internet quanto nas lojas físicas, a pessoa deve tomar alguns cuidados para que a compra seja segura. A primeira dica acaba sendo a mais difícil. Resista a compra pelo impulso. Todas as promoções, no fundo, elas estimulam essa compra pelo impulso. Então a primeira orientação é para que de fato o consumidor reflita, veja se de fato ele precisa daquele produto e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Para garantir que tudo saia certo nas suas compras neste final de ano, fique atento. 1. Informe-se sobre a reputação da loja em que pretende comprar. 2. Cuidado com e-mails e sites fraudulentos. 3. Procure no site informações básicas sobre o fornecedor. 4. Pesquise sobre os produtos que deseja comprar e avalie a variação de preço da promoção no dia da oferta. 5. Guarde todos os registros de sua compra. 6. Verifique se o site da empresa possui conexões seguras para a proteção de seus dados. Não forneça seus dados bancários a sites que não possuem certificados de segurança. Teve problemas nos sites de comércio eletrônico? Procure o fornecedor. Em caso de não ser devidamente atendido, o consumidor deve recorrer ao Procon e também ao portal consumidor.gov.br. O serviço já conta com adesão de 351 empresas e quase 400 mil usuários cadastrados. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção.